Salgueiro Sou do corpo do salgueiro Criado na comunidade A essência do meu corpo Preto na identidade E ninguém vai calar A nossa voz Da negritude e resistência Somos nós Sou do corpo do salgueiro Criado na comunidade A essência do meu corpo Preto na identidade E ninguém vai calar A nossa voz Da negritude e resistência Somos nós Será que a cancha Grande não filmou Ainda assim com herança Confeitor O troco social do dia a dia E a chibata Que a sói da nossa cor Senhor Sempre resisti contra Valdade Na pequena África Ergui O meu que louco Em liberdade Negabaiana Tem que vir o tabuleiro E o aroma do tempero É de ensinar Negabaiana O anjo O anjo Só é o seu efeiro Batista no terreiro Coroado no trocar A tapa que ressoou Ei, camará No toque do caixaco Ele não tem jogar E abre a roda Que tem capoeira No preto ou cinto Olha por rasteira A tapa que ressoou Ei, camará No toque do caixaco Ele não tem jogar E abre a roda Que tem capoeira No preto ou cinto Olha por rasteira Meu preto é poder O bem te liberta E a mente do povo Caia em transição Quando a passarela Está aqui na tela Mostrando pro mundo Minha vocação Um baile no racismo Pra comemorar Fechar minha luz no luar No sorriso negro Dessa gente No passo da massa Swing da massa É diferente Salveio Ousar em resistir Foi pioneiro Na luta que jamais será em vão Exaltar os heróis Desse amado Eu sou povo do saber Cria da comunidade O sSS후 é suminista O sSS52 E ninguém vai calar A nossa voz O sSF Isma no r turnaround Eu sou povo do saber Que vem da comunidade O sSF A essência do meu povo O sSF O sSF Na identidade Ninguém vai calar A nossa voz O sSF O sSF O sSF Será que a casa grande não brindou Se a salvação está aqui O tronco social no dia a dia E a espada que a sorte A nossa cor, Senhor Sempre resisti contra a maldade Na pequena África é fim O meu que louco é liberdade Negadoriana tem que juntar mais O aroma do tempero é de peixar Negra baiana, o axéu só eu quero Bateria furiosa Alô que negra, eu não puxo o ovo Pê, camarada, o papi do cachamu Eu sou velho que é jogada E a capa do cachamu vai ser Pois a vida, o preconceito Olhamos a cheira A tapa que é o ovo Pê, camarada, o papi do cachamu Eu sou velho que é jogada E a minha roda que tem capoeira O preconceito não é o pasteira Eu sou velho que é poder O peito liberta E a mente do povo tá em transição Vamos a pap.. Toma a passarela Está aqui naquela Poxando pro mundo Minha gozação Um baile no racismo pra comer Quem sabe a luz do ar No sorriso dentro dessa gente No passo da massa, swing da massa É diferente, salveiro Ousar em resistir foi pioneiro Na luta que jamais será em vão Mete a mão, mete a mão, mete a mão Com o povo do saber, criada a comunidade A essência do meu corpo, dentro da identidade E ninguém vai calar a dança a voz Tá dentro de resistência, somos nós Com o povo do saber, criada a comunidade A essência do meu corpo, dentro da identidade E ninguém vai calar a dança a voz Tá dentro de resistência, somos nós Com o povo do saber, criada a comunidade A essência do meu corpo, dentro da identidade E ninguém vai calar a dança a voz Tá dentro de resistência, somos nós Tá dentro de resistência, somos nós É assim que se faz, tá querido? Tá dentro de resistência, somos nós É assim que se faz, tá dentro de resistência Obrigado.